O presidente Bolsonaro foi às redes sociais nesta segunda-feira, na noite desta segunda-feira, para criticar o que chamou de ações autoritárias de verdadeiros tiranos. Quem conta tudo para a gente ao vivo, agora o repórter Luiz Turati. Luiz. Essa manifestação do presidente aconteceu depois que o ministro Edson Fachin suspendeu uma série de decretos de Bolsonaro que facilitava o acesso a armas a caçadores, atiradores e colecionadores. Essa decisão do ministro atendeu a pedidos do PSB e do PT e tem como objetivo evitar casos de violência política, especialmente até as eleições de outubro. Pelo Twitter, Bolsonaro disse que uma ação autoritária nunca é assim chamada pelo seu autor. Pelo contrário, ela aparenta combater supostas ameaças para que seja legitimada. O presidente também disse que abusos podem ser cometidos sob o pretexto de enfrentar outros abusos. E concluiu, esse é o mal das aparências. Elas favorecem os verdadeiros tiranos. Aliados de Bolsonaro também usaram as redes sociais para criticar a decisão de Fachin. É o caso do vice-presidente da República, que disse que esse é mais um caso onde o judiciário extrapolou seus limites, já que esses decretos tinham a aprovação de outros poderes. Ele disse também que a liberdade não se negocia e abusos como esse não podem continuar. Já o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, classificou a decisão de Fachin como militante e à margem da lei. E sugeriu ainda que, caso o pai perca as eleições, o novo presidente da República vai indicar outros dois ministros ao STF que terão o mesmo pensamento de Fachin. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, integrantes do governo temem que essa decisão recente acirre ainda mais o clima entre os poderes executivo e judiciário, inclusive inflame o discurso do presidente nas manifestações marcadas para amanhã. No total, Bolsonaro terá três palanques para falar neste 7 de setembro em Brasília e no Rio de Janeiro. Ainda segundo a Folha, integrantes das Forças Armadas e do governo federal tentam articular para que Bolsonaro não use os eventos oficiais de comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil para proferir ataques contra o Supremo Tribunal Federal. Por isso, a criação de tantos espaços para falas de Bolsonaro. Em Brasília, por exemplo, o presidente não tem fala prevista durante o desfile cívico-militar, mas integrantes do Planalto e também movimentos ligados ao agronegócio articulam um caminhão de som que deve ser levado até a esplanada dos ministérios para que Bolsonaro faça um discurso após o término do desfile. E olha, a partir de hoje, às cinco e meia da tarde, o presidente Jair Bolsonaro já começa a receber os líderes estrangeiros que foram convidados para as celebrações dos 200 anos da independência do Brasil.